É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus em sua infinita misericórdia derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oferecimento do Terço Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que vamos rezar, meditando os mistérios da vossa redenção. Concedem-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mistérios da Luz Primeiro Mistério O Batismo de Jesus Contemplamos o Batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão. Com atitude humilde, ele nos mostra o caminho inicial da salvação, a aceitação de Deus como nosso único Senhor. Cristo é a luz do mundo. Luz é o atributo da divindade. Esta era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, a todos ilumina. Está em João 1, 9. Quem me segue, disse Jesus, terá a luz da vida. Está em João 8, 12. Nós, cristãos, somos filhos da luz. Está em Efésios 5, 8. A luz de Cristo é levada a todo mundo pelos seus discípulos. Batismo de Jesus Enquanto Cristo desce a água do Rio Jordão, como inocente, que se faz pecador por nós, o céu se abre e a voz do Pai proclama o Filho amado. Ao mesmo tempo em que o Espírito Santo o reveste da missão que o esperava. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Segundo Mistério A Autorrevelação de Jesus nas Bodas de Caná Contemplamos sua Autorrevelação nas Bodas de Caná, quando transformou água em vinho. Atendendo o pedido de Maria, Jesus inicia seu caminho em direção à salvação dos homens, fazendo seu primeiro milagre. Autorrevelação de Jesus nas Bodas de Caná é o mistério de luz, é o início dos sinais em Caná, quando Cristo, transformando a água em vinho, abre a fé o coração dos discípulos, graças à intervenção de Maria, a primeira entre os que creem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, e a Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Terceiro mistério, o anúncio do reino de Deus. Contemplamos o anúncio do reino de Deus com o convite à conversão. Jesus nos convida a nos convertermos plenamente às leis de Deus em busca da felicidade eterna. O anúncio da boa nova traz a esperança de um mundo melhor para todos os homens. Jesus anuncia o reino de Deus com o convite à conversão. Mistério de luz é a pregação com a qual Jesus anuncia o advento do reino de Deus e convida à conversão. Isso está em Marcos 1,15. Perdoando os pecados de quem a ele se dirige com humildade e confiança. Início do mistério de misericórdia que ele prosseguirá exercendo até o fim do mundo, especialmente da reconciliação confiado à sua igreja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Quarto mistério, a transfiguração. Contemplamos a transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, Ele mostra aos apóstolos e a todos os seres humanos a sua verdadeira essência divina. Sua luz nos orienta a seguir os caminhos do bem. Transfiguração de Jesus, mistério da luz por excelência, é a transfiguração que, segundo a tradição, se deu no Monte Tabor. A glória da divindade reluz no rosto de Cristo, enquanto o Pai o apresenta aos apóstolos extasiados para que o escutem e se disponham a viver com Ele o momento doloroso da paixão a fim de chegarem com Ele à glória da ressurreição e uma vida transfigurada pelo Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Quinto Mistério A Instituição da Eucaristia Contemplamos a Instituição da Eucaristia Jesus nos dá seu próprio corpo e sangue como alimento espiritual para nossas almas. É a entrega total. É a maior prova de seu amor por toda a humanidade. Mesmo sabendo que ia ser traído e entregue ao sacrifício, Ele nos deu uma amostra suprema de sua divindade. A Instituição da Eucaristia Mistério da Luz é, enfim, a Instituição da Eucaristia na qual Cristo se faz alimento com seu corpo e seu sangue sob os sinais do pão e do vinho, testemunhando até o extremo o seu amor pela humanidade. Isto está em João 13, 1 Por cuja salvação se oferecerá em sacrifício. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Agradecimento. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais nos obrigar, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção. Eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como filha e propriedade, vossa, amém. Como filha e propriedade, vossa, amém. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oferecimento do Terço Divino Jesus, nós vos oferecemos este Terço que vamos rezar, meditando os mistérios da vossa redenção. Concedem-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mistérios da Luz Primeiro Mistério O Batismo de Jesus Contemplamos o Batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão. Com atitude humilde, ele nos mostra o caminho inicial da salvação, a aceitação de Deus como nosso único Senhor. Cristo é a luz do mundo, luz é o atributo da divindade, Esta era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, a todos ilumina. Está em João 1, 9 Quem me segue, disse Jesus, terá a luz da vida. Está em João 8, 12 Nós, cristãos, somos filhos da luz. Está em Efésios 5, 8 A luz de Cristo é levada a todo mundo pelos seus discípulos. Batismo de Jesus Enquanto Cristo desce a água do Rio Jordão, como inocente que se faz pecador por nós, o céu se abre e a voz do Pai proclama o Filho amado. Ao mesmo tempo em que o Espírito Santo o reveste da missão que o esperava. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Amém. 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 Segundo Mistério A Autorrevelação de Jesus nas Bodas de Caná Contemplamos sua Autorrevelação nas Bodas de Caná quando transformou água em vinho. Atendendo o pedido de Maria, Jesus inicia seu caminho em direção à salvação dos homens, fazendo seu primeiro milagre. A Autorrevelação de Jesus nas Bodas de Caná é o mistério de luz, é o início dos sinais em Caná, quando Cristo, transformando a água em vinho, abre a fé o coração dos discípulos, graças à intervenção de Maria, a primeira entre os que creem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Terceiro Mistério O Anúncio do Reino de Deus Contemplamos o Anúncio do Reino de Deus com o convite à conversão. Jesus nos convida a nos convertermos plenamente às leis de Deus em busca da felicidade eterna. O Anúncio da Boa Nova traz a esperança de um mundo melhor para todos os homens. Jesus anuncia o Reino de Deus com o convite à conversão. Mistério de Luz é a pregação com a qual Jesus anuncia o advento do Reino de Deus e convida à conversão. Isso está em Marcos 1,15 Perdoando os pecados de quem a ele se dirige com humildade e confiança. Início do mistério de misericórdia que ele prosseguirá exercendo até o fim do mundo especialmente da reconciliação confiado à sua igreja. Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Quarto mistério a transfiguração contemplamos a transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo assim ele mostra aos apóstolos e a todos os seres humanos a sua verdadeira essência divina sua luz nos orienta a seguir os caminhos do bem transfiguração de Jesus mistério da luz por excelência é a transfiguração que segundo a tradição se deu no monte Tabor a glória da divindade reluz no rosto de Cristo enquanto o Pai o apresenta aos apóstolos extasiados para que o escutem e se disponham a viver com ele o momento doloroso da paixão a fim de chegarem com ele a glória da ressurreição e uma vida transfigurada pelo Espírito Santo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem quinto mistério a instituição da Eucaristia contemplamos a instituição da Eucaristia Jesus nos dá seu próprio corpo e sangue como alimento espiritual para nossas almas é a entrega total é a maior prova de seu amor por toda a humanidade mesmo sabendo que ia ser traído e entregue ao sacrifício ele nos deu uma mostra suprema de sua divindade instituição da Eucaristia mistério da luz é enfim a instituição da Eucaristia na qual Cristo se faz alimento com seu corpo e seu sangue sob os sinais do pão e do vinho testemunhando até o extremo o seu amor pela humanidade isto está em João 13 1 por cuja salvação se oferecerá em sacrifício Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem agradecimento infinitas graças vos damos soberana rainha pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais nos obrigar vos saudamos com uma salve rainha salve rainha mãe de misericórdia vida doçura e esperança nossa salve a vós bradamos os degradados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas eia pois advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei e depois desse desterro mostrai-nos Jesus bendito fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre Virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Oh minha senhora e também minha mãe eu me ofereço inteiramente toda a voz e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração consagro a vós meus olhos meus ouvidos minha boca tudo o que sou desejo que a vós pertença incomparável mãe guardai-me defendei-me como filha e propriedade vossa Amém como filha e propriedade vossa Amém Iniciamos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Oferecimento do Terço Divino Jesus nós vos oferecemos este Terço que vamos rezar meditando os mistérios da vossa redenção Concedem-nos por intercessão da Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Mistérios da luz Primeiro mistério o batismo de Jesus Contemplamos o batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão com atitude humilde ele nos mostra o caminho inicial da salvação a aceitação de Deus como nosso único Senhor Cristo é a luz do mundo Luz é o atributo da divindade Esta era a luz verdadeira que vindo ao mundo a todos ilumina Está em João 1 9 Quem me segue disse Jesus terá a luz da vida Está em João 8 12 Nós cristãos somos filhos da luz Está em Efésios 5 8 A luz de Cristo é levada a todo mundo pelos seus discípulos Batismo de Jesus Enquanto Cristo desce a água do Rio Jordão como inocente que se faz pecador por nós o céu se abre e a voz do Pai proclama o Filho amado ao mesmo tempo em que o Espírito Santo o reveste da missão que o esperava Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem segundo mistério a auto revelação de jesus nas bodas de caná contemplamos sua auto revelação nas bodas de caná quando transformou água em vinho atendendo o pedido de maria jesus inicia seu caminho em direção a salvação dos homens fazendo seu primeiro milagre auto repelação de jesus nas bodas de caná é o mistério de luz é o início dos sinais em caná quando cristo transformando a água em vinho abre a fé o coração dos discípulos graças a intervenção de maria a primeira entre os que creem pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Terceiro mistério o anúncio do reino de Deus contemplamos o anúncio do reino de Deus com o convite a conversão Jesus nos convida a nos convertermos plenamente as leis de Deus em busca da felicidade eterna o anúncio da boa nova traz a esperança de um mundo melhor para todos os homens Jesus anuncia o reino de Deus com o convite a conversão mistério de luz é a pregação com a qual Jesus anuncia o advento do reino de Deus e convida a conversão isso está em Marcos 1 15 perdoando os pecados de quem a ele se dirige com humildade e confiança início do mistério de misericórdia que ele prosseguirá exercendo até o fim do mundo especialmente da reconciliação confiado a sua igreja Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem quarto mistério a transfiguração contemplamos a transfiguração do nosso senhor Jesus Cristo assim ele mostra aos apóstolos e a todos os seres humanos a sua verdadeira essência divina sua luz nos orienta a seguir os caminhos do bem transfiguração de Jesus mistério da luz por excelência é a transfiguração que segundo a tradição se deu no monte tabor a glória da divindade reluz no rosto de Cristo enquanto o Pai o apresenta aos apóstolos extasiados para que o escutem e se disponham a viver com ele o momento doloroso da paixão a fim de chegarem com ele a glória da ressurreição e uma vida transfigurada pelo Espírito Santo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem quinto mistério a instituição da eucaristia contemplamos a instituição da eucaristia Jesus nos dá seu próprio corpo e sangue como alimento espiritual para nossas almas é a entrega total é a maior prova de seu amor por toda a humanidade mesmo sabendo que ia ser traído e entregue ao sacrifício ele nos deu uma mostra suprema de sua divindade instituição da eucaristia mistério da luz é enfim a instituição da eucaristia na qual Cristo se faz alimento com seu corpo e seu sangue sob os sinais do pão e do vinho testemunhando até o extremo o seu amor pela humanidade isto está em João 13 1 por cuja salvação se oferecerá em sacrifício Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém Ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Agradecimento infinitas graças vos damos soberana rainha pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais nos obrigar vos saudamos com uma salve rainha salve rainha mãe de misericórdia vida doçura e esperança nossa salve a vós bradamos os degradados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas eia pois advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei e depois desse desterro mostrai-nos Jesus bendito fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre virgem Maria rogai por nós santa mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo amém ó minha senhora e também minha mãe eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração consagro a vós meus olhos meus ouvidos minha boca tudo o que sou desejo que a vós pertença incomparável mãe guardai-me defendei-me como filha e propriedade vossa amém como filha e propriedade vossa amém iniciamos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Oferecimento do Terço Divino Jesus nós vos oferecemos este Terço que vamos rezar meditando os mistérios da vossa redenção concedem-nos por intercessão da Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Mistérios da Luz Primeiro Mistério O Batismo de Jesus Contemplamos o Batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão Com atitude humilde Ele nos mostra o caminho inicial da salvação A aceitação de Deus como nosso único Senhor Cristo é a luz do mundo Luz é o atributo da divindade Esta era a luz verdadeira que vindo ao mundo a todos ilumina Está em João 1 9 Quem me segue disse Jesus terá a luz da vida Está em João 8 12 Nós cristãos somos filhos da luz Está em Efésios 5 8 A luz de Cristo é levada a todo mundo pelos seus discípulos Batismo de Jesus Enquanto Cristo desce a água do Rio Jordão como inocente que se faz pecador por nós o céu se abre e a voz do Pai proclama o Filho amado Ao mesmo tempo em que o Espírito Santo o reveste da missão que o esperava Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Segundo mistério A auto-revelação de Jesus nas bodas de Caná Contemplamos sua auto-revelação nas bodas de Caná quando transformou água em vinho Atendendo o pedido de Maria Jesus inicia seu caminho em direção à salvação dos homens fazendo seu primeiro milagre A auto-revelação de Jesus nas bodas de Caná é o mistério de luz é o início dos sinais em Caná Quando Cristo transformando a água em vinho abre a fé o coração dos discípulos graças à intervenção de Maria a primeira entre os que creem Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Terceiro mistério o anúncio do reino de Deus Contemplamos o anúncio do reino de Deus com o convite a conversão Jesus nos convida a nos convertermos plenamente as leis de Deus em busca da felicidade eterna O anúncio da boa nova traz a esperança de um mundo melhor para todos os homens Jesus anuncia o reino de Deus com o convite a conversão Mistério de luz é a pregação com a qual Jesus anuncia o advento do reino de Deus e convida a conversão isso está em Marcos 1.15 perdoando os pecados de quem a ele se dirige com humildade e confiança início do mistério de misericórdia que ele prosseguirá exercendo até o fim do mundo especialmente da reconciliação confiado a sua igreja Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem quarto mistério a transfiguração contemplamos a transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo assim ele mostra aos apóstolos e a todos os seres humanos a sua verdadeira essência divina sua luz nos orienta a seguir os caminhos do bem transfiguração de Jesus mistério da luz por excelência é a transfiguração que segundo a tradição se deu no monte tabor a glória da divindade reluz no rosto de Cristo enquanto o Pai o apresenta aos apóstolos extasiados para que o escutem e se disponham a viver com ele o momento doloroso da paixão a fim de chegarem com ele a glória da ressurreição e uma vida transfigurada pelo Espírito Santo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem quinto mistério a instituição da Eucaristia contemplamos a instituição da Eucaristia Jesus nos dá seu próprio corpo e sangue como alimento espiritual para nossas almas é a entrega total é a maior prova de seu amor por toda a humanidade mesmo sabendo que ia ser traído e entregue ao sacrifício ele nos deu uma mostra suprema de sua divindade instituição da Eucaristia mistério da luz é enfim a instituição da Eucaristia na qual Cristo se faz alimento com seu corpo e seu sangue sob os sinais do pão e do vinho testemunhando até o extremo o seu amor pela humanidade isto está em João 13 1 por cuja salvação se oferecerá em sacrifício Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem agradecimento infinitas graças vos damos soberana rainha pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais nos obrigar vos saudamos com uma salve rainha salve rainha mãe de misericórdia vida doçura e esperança nossa salve a vós bradamos os degradados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas eia pois advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei e depois desse desterro mostrai-nos Jesus bendito fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre virgem Maria rogai por nós santa mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo amém oh minha senhora e também minha mãe eu me ofereço inteiramente toda a voz e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração consagro a vós meus olhos meus ouvidos minha boca tudo o que sou desejo que a vós pertença incomparável mãe guardai-me defendei-me como filha e propriedade vossa amém como filha e propriedade vossa amém 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 iniciamos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo oferecimento do Terço divino Jesus nós vos oferecemos este Terço que vamos rezar meditando os mistérios da vossa redenção concedem-nos por intercessão da Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco e a mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Mistérios da Luz Primeiro Mistério O Batismo de Jesus Contemplamos o Batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão com atitude humilde ele nos mostra o caminho inicial da salvação a aceitação de Deus como nosso único Senhor Cristo é a luz do mundo luz é o atributo da divindade Esta era a luz verdadeira que vindo ao mundo a todos ilumina Está em João 1, 9 Quem me segue disse Jesus terá a luz da vida Está em João 8, 12 Nós cristãos somos filhos da luz Está em Efésios 5, 8 A luz de Cristo é levada a todo mundo pelos seus discípulos batismo batismo de Jesus enquanto Cristo desce a água do Rio Jordão como inocente que se faz pecador por nós o céu se abre e a voz do Pai proclama o Filho amado ao mesmo tempo em que o Espírito Santo o reveste da missão que o esperava Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Segundo mistério A autorrevelação de Jesus nas bodas de Caná Contemplamos sua autorrevelação nas bodas de Caná quando transformou água em vinho Atendendo o pedido de Maria Jesus inicia seu caminho em direção à salvação dos homens fazendo seu primeiro milagre A autorrevelação de Jesus nas bodas de Caná é o mistério de luz é o início dos sinais em Caná quando Cristo transformando a água em vinho abre a fé o coração dos discípulos graças à intervenção de Maria a primeira entre os que creem Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Terceiro Mistério O Anúncio do Reino de Deus Contemplamos o Anúncio do Reino de Deus com o convite à conversão Jesus nos convida a nos convertermos plenamente às leis de Deus em busca da felicidade eterna O Anúncio da Boa Nova traz a esperança de um mundo melhor para todos os homens Jesus anuncia o Reino de Deus com o convite à conversão Mistério de luz é a pregação com a qual Jesus anuncia o advento do Reino de Deus e convida à conversão Isso está em Marcos 1,15 Perdoando os pecados de quem a ele se dirige com humildade e confiança Início do mistério de misericórdia que ele prosseguirá exercendo até o fim do mundo especialmente da reconciliação confiado à sua igreja Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Quarto mistério a transfiguração Contemplamos a transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo Assim Ele mostra aos apóstolos e a todos os seres humanos a sua verdadeira essência divina Sua luz nos orienta a seguir os caminhos do bem Transfiguração de Jesus Mistério da luz por excelência é a transfiguração que segundo a tradição se deu no monte Tabor A glória da divindade reluz no rosto de Cristo enquanto o Pai o apresenta aos apóstolos extasiados para que o escutem e se disponham a viver com ele o momento doloroso da paixão a fim de chegarem com ele a glória da ressurreição e uma vida transfigurada pelo Espírito Santo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Quinto Mistério A Instituição da Eucaristia Contemplamos a Instituição da Eucaristia Jesus nos dá seu próprio corpo e sangue como alimento espiritual para nossas almas É a entrega total É a maior prova de seu amor por toda a humanidade Mesmo sabendo que ia ser traído e entregue ao sacrifício Ele nos deu uma mostra suprema de sua divindade Instituição Instituição da Eucaristia Mistério da Luz É enfim a Instituição da Eucaristia na qual Cristo se faz alimento com seu corpo e seu sangue sob os sinais do pão e do vinho testemunhando até o extremo o seu amor pela humanidade Isto está em João 13 1 por cuja salvação se oferecerá em sacrifício Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Agradecimento infinitas graças vos damos soberana rainha pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais nos obrigar vos saudamos com uma salve rainha salve rainha mãe de misericórdia vida doçura e esperança nossa salve a vós bradamos os degradados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas eia pois advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei e depois desse desterro mostrai-nos Jesus bendito fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre Virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo amém ó minha senhora e também minha mãe eu me ofereço inteiramente toda voz e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração consagro a vós meus olhos meus ouvidos Deus minha boca tudo o que sou desejo que a vós pertença incomparável mãe guardai-me defendei-me como filha e propriedade vossa vossa amém como filha e propriedade vossa amém 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 iniciamos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo oferecimento do terço divino Jesus nós vos oferecemos este terço que vamos rezar meditando os mistérios da vossa redenção concedem-nos por intercessão da Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde advira julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Mistérios da Luz Primeiro Mistério O Batismo de Jesus Contemplamos o Batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão com atitude humilde ele nos mostra o caminho inicial da salvação a aceitação de Deus como nosso único Senhor Cristo é a luz do mundo luz é o atributo da divindade esta era a luz verdadeira que vindo ao mundo a todos nos ilumina está em João 1, 9 quem me segue disse Jesus terá a luz da vida está em João 8, 12 nós cristãos somos filhos da luz está em Efésios 5, 8 a luz de Cristo é levada a todo mundo pelos seus discípulos batismo batismo de Jesus enquanto Cristo desce a água do Rio Jordão como inocente que se faz pecador por nós o céu se abre e a voz do Pai proclama o Filho amado ao mesmo tempo em que o Espírito Santo o reveste da missão que o esperava Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria santa maria santa maria cheia de graça cheia de graça santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem segundo mistério a auto-revelação de Jesus nas bodas de Caná contemplamos sua auto-revelação nas bodas de Caná quando transformou água em vinho atendendo o pedido de Maria Jesus inicia seu caminho em direção a salvação dos homens fazendo seu primeiro milagre a auto-revelação de Jesus nas bodas de Caná é o mistério de luz é o início dos sinais em Caná quando Cristo transformando a água em vinho abre a fé o coração dos discípulos graças a intervenção de Maria a primeira entre os que creem Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém Ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Terceiro Mistério O Anúncio do Reino de Deus Contemplamos o Anúncio do Reino de Deus com o convite à conversão Jesus nos convida a nos convertermos plenamente às leis de Deus em busca da felicidade eterna O Anúncio da Boa Nova traz a esperança de um mundo melhor para todos os homens Jesus anuncia o Reino de Deus com o convite à conversão Mistério de Luz é a pregação com a qual Jesus anuncia o advento do Reino de Deus e convida à conversão Isso está em Marcos 1,15 Perdoando os pecados de quem a ele se dirige com humildade e confiança início do mistério de misericórdia que ele prosseguirá exercendo até o fim do mundo especialmente da reconciliação confiado à sua igreja Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós que o Senhor é convosco bendita sois de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e na hora e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Quarto mistério, a transfiguração. Contemplamos a transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, Ele mostra aos apóstolos e a todos os seres humanos a sua verdadeira essência divina. Sua luz nos orienta a seguir os caminhos do bem. Transfiguração de Jesus Mistério da luz por excelência É a transfiguração que, segundo a tradição, se deu no Monte Tabor. A glória da divindade reluz no rosto de Cristo, enquanto o Pai o apresenta aos apóstolos extasiados, para que o escutem, e se disponham a viver com Ele o momento doloroso da paixão, a fim de chegarem com Ele a glória da ressurreição e uma vida transfigurada pelo Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Quinto Mistério A Instituição da Eucaristia Contemplamos a Instituição da Eucaristia. Jesus nos dá seu próprio corpo e sangue como alimento espiritual para nossas almas. É a entrega total. É a maior prova de seu amor por toda a humanidade. Mesmo sabendo que ia ser traído e entregue ao sacrifício, Ele nos deu uma mostra suprema de sua divindade. Instituição da Eucaristia Mistério da Luz É, enfim, a instituição da Eucaristia na qual Cristo se faz alimento com seu corpo e seu sangue sob os sinais do pão e do vinho, testemunhando até o extremo o seu amor pela humanidade. Isto está em João 13, 1 Por cuja salvação se oferecerá em sacrifício. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Agradecimento, infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos, agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais nos obrigar, vos saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve! A vós bradamos, os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó minha Senhora e também minha Mãe, Eu me ofereço inteiramente toda a vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou Desejo que a vós pertença Incomparável Mãe, Guardai-me, Defendei-me Como filha e propriedade, força, Amém. Como filha e propriedade, força, Amém. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oferecimento do Terço Divino Jesus, nós vos oferecemos este Terço que vamos rezar, meditando os mistérios da vossa redenção. Concedem-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mistérios da Luz Primeiro Mistério O Batismo de Jesus Contemplamos o Batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão. Com atitude humilde, Ele nos mostra o caminho inicial da salvação, a aceitação de Deus como nosso único Senhor. Cristo é a luz do mundo. Luz é o atributo da divindade. Esta era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, a todos ilumina. Está em João 1, 9. Quem me segue, disse Jesus, terá a luz da vida. Está em João 8, 12. Nós, cristãos, somos filhos da luz. Está em Efésios 5, 8. A luz de Cristo é levada a todo mundo pelos seus discípulos. Batismo de Jesus Enquanto Cristo desce a água do Rio Jordão, Como inocente que se faz pecador por nós, o céu se abre e a voz do Pai proclama o Filho amado, ao mesmo tempo em que o Espírito Santo o reveste da missão que o esperava. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai-nos, Livrai-nos do fogo do inferno, Levai as almas todas para o céu, E socorrei principalmente as que mais precisarem. Segundo Mistério A auto-revelação de Jesus nas bodas de Caná Contemplamos sua auto-revelação nas bodas de Caná, Quando transformou água em vinho. Atendendo o pedido de Maria, Jesus inicia seu caminho em direção à salvação dos homens, Fazendo seu primeiro milagre. A auto-revelação de Jesus nas bodas de Caná É o mistério de luz, É o início dos sinais em Caná, Quando Cristo, Transformando a água em vinho, Abre a fé o coração dos discípulos, Graças à intervenção de Maria, A primeira entre os que creem. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai-nos, Livrai-nos do fogo do inferno, Levai as almas todas para o céu, E socorrei principalmente, As que mais precisarem. Terceiro mistério, O anúncio do reino de Deus. Contemplamos o anúncio do reino de Deus, Com o convite à conversão. Jesus nos convida, A nos convertermos plenamente, Às leis de Deus, Em busca da felicidade eterna. O anúncio da boa nova, Traz a esperança de um mundo melhor, Para todos os homens. Jesus anuncia o reino de Deus, Com o convite à conversão. Mistério de luz, É a pregação, Com a qual Jesus anuncia, O advento do reino de Deus, E convida à conversão. Isso está em Marcos 1,15, Perdoando os pecados, De quem a ele se dirige, Com humildade e confiança. Início do mistério de misericórdia, Que ele prosseguirá exercendo, Até o fim do mundo, Especialmente da reconciliação, Confiado à sua igreja. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos, A quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, Levai as almas todas para o céu, E socorrei principalmente as que mais precisarem. Quarto mistério, A transfiguração. Contemplamos a transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, Ele mostra aos apóstolos e a todos os seres humanos, A sua verdadeira essência divina. Sua luz nos orienta a seguir os caminhos do bem. Transfiguração de Jesus. Mistério da luz por excelência. É a transfiguração que, segundo a tradição, Se deu no Monte Tabor. A glória da divindade reluz no rosto de Cristo, Enquanto o Pai o apresenta aos apóstolos extasiados, Para que o escutem, E se disponham a viver com Ele o momento doloroso da paixão, A fim de chegarem com Ele, A glória da ressurreição, E uma vida transfigurada pelo Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, Levai as almas todas para o céu, E socorrei principalmente as que mais precisarem. Quinto Mistério A Instituição da Eucaristia Contemplamos a Instituição da Eucaristia. Jesus nos dá seu próprio corpo e sangue Como alimento espiritual para nossas almas. É a entrega total. É a maior prova de seu amor por toda a humanidade. Mesmo sabendo que ia ser traído e entregue ao sacrifício, Ele nos deu uma amostra suprema de sua divindade. A Instituição da Eucaristia. Mistério da Luz. É, enfim, a Instituição da Eucaristia, Na qual Cristo se faz alimento com seu corpo e seu sangue, Sob os sinais do pão e do vinho, Testemunhando até o extremo o seu amor pela humanidade. Isto está em João 13, 1. Por cuja salvação se oferecerá em sacrifício. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, Levai as almas todas para o céu, E socorrei principalmente as que mais precisarem. Agradecimento. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos, agora e para sempre, Tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais, nos obrigar, Vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, Neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, Mostrai-nos, Jesus, Bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, Ó doce e sempre Virgem Maria, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó minha Senhora e também minha Mãe, Eu me ofereço inteiramente toda a vós. E em prova da minha devoção, Eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós, meus olhos, meus ouvidos, Minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, Incomparável Mãe, Guardai-me, defendei-me, Como filha e propriedade, Vossa, amém. Como filha e propriedade, Vossa, amém. Iniciamos em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo. Oferecimento do Terço Divino Jesus, Nós vos oferecemos este Terço que vamos rezar, Meditando os mistérios da vossa redenção. Concedem-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, As virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo, E a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Padeceu sob Pôncio Pilatos, Foi crucificado, morto e sepultado, Desceu à mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, Na vida eterna, Amém. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia, Nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai-nos, Livrai-nos do fogo do inferno, Levai as almas todas para o céu, E socorrei principalmente as que mais precisarem. Mistérios da Luz, Mistérios da Luz, Primeiro Mistério, O Batismo de Jesus, Contemplamos o Batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão, Com atitude humilde, Ele nos mostra o caminho inicial da salvação, A aceitação de Deus como nosso único Senhor. Cristo é a luz do mundo, Luz é o atributo da divindade, Esta era a luz verdadeira que, Vindo ao mundo, A todos ilumina. Está em João 1,9. Quem me segue, Disse Jesus, Terá a luz da vida. Está em João 8,12. Nós, cristãos, Somos filhos da luz. Está em Efésios 5,8. A luz de Cristo é levada a todo mundo pelos seus discípulos. Batismo de Jesus, Enquanto Cristo desce a água do Rio Jordão, Como inocente, Que se faz pecador por nós, O céu se abre, E a voz do Pai Proclama o Filho amado, Ao mesmo tempo, Em que o Espírito Santo O reveste da missão que o esperava. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai-nos, Livrai-nos do fogo do inferno, Levai as almas todas para o céu, E socorrei principalmente, As que mais precisarem. Segundo mistério, A auto-revelação de Jesus nas bodas de Caná. Contemplamos sua auto-revelação nas bodas de Caná, Quando transformou água em vinho. Atendendo o pedido de Maria, Jesus inicia seu caminho em direção à salvação dos homens, Fazendo seu primeiro milagre. A auto-revelação de Jesus nas bodas de Caná, É o mistério de luz, É o início dos sinais em Caná, Quando Cristo, Transformando a água em vinho, Abre a fé o coração dos discípulos, Graças à intervenção de Maria, A primeira entre os que creem. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai-nos, Livrai-nos do fogo do inferno, Levai as almas todas para o céu, E socorrei principalmente as que mais precisarem. Terceiro Mistério O Anúncio do Reino de Deus Contemplamos o Anúncio do Reino de Deus Com o convite à conversão. Jesus nos convida A nos convertermos plenamente às leis de Deus Em busca da felicidade eterna. O Anúncio da Boa Nova Traz a esperança de um mundo melhor Para todos os homens. Jesus anuncia o Reino de Deus Com o convite à conversão. Mistério de luz é a pregação Com a qual Jesus anuncia o advento do Reino de Deus E convida à conversão. Isso está em Marcos 1,15 Perdoando os pecados De quem a ele se dirige Com humildade e confiança. Início do mistério de misericórdia Que ele prosseguirá exercendo até o fim do mundo Especialmente da reconciliação Confiado à sua igreja. Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nós pecadores Agora e na hora de nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Ave Maria Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Quarto mistério A transfiguração Contemplamos a transfiguração Do nosso Senhor Jesus Cristo Assim Ele mostra aos apóstolos E a todos os seres humanos A sua verdadeira essência divina Sua luz nos orienta A seguir os caminhos do bem Transfiguração de Jesus Mistério da luz por excelência É a transfiguração Que segundo a tradição Se deu no monte Tabor A glória da divindade Reluz no rosto de Cristo Enquanto o Pai O apresenta aos apóstolos Estasiados Para que o escutem E se disponham a viver Com ele O momento doloroso da paixão A fim de chegarem com ele A glória da ressurreição E uma vida transfigurada Pelo Espírito Santo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Quinto mistério A instituição Da Eucaristia Contemplamos A instituição Da Eucaristia Jesus nos dá Seu próprio corpo E sangue Como alimento Espiritual Para nossas almas É a entrega Total É a maior Prova De seu amor Por toda a humanidade Mesmo sabendo Que ia ser traído E entregue Ao sacrifício Ele nos deu Uma mostra Suprema De sua divindade Instituição Da Eucaristia Mistério da luz É enfim A instituição Da Eucaristia Na qual Cristo Se faz alimento Com seu corpo E seu sangue Sob os sinais Do pão E do vinho Testemunhando Até o extremo O seu amor Pela humanidade Isto está Em João 13 1 Por cuja salvação Se oferecerá Em sacrifício Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Agradecimento. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos, agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais, nos obrigar, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, bradamos, os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filha e propriedade e força. Amém. Como filha e propriedade e força. Amém.